Aí cê chora, aí cê chora, enquanto aqui eu dou virote Aí cê chora, aí cê chora, aí cê chora Whisky importado, o levo a todo lado e aí cê chora Ebrei a cara, estou pagando preço por te amar demais Meus amigos me falavam e eu não acreditava que você fosse capaz De fazer o que me fez, me traiu com outro dentro da vaquejada Agora não importa mais, quem traiu, 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 traiu Tanto faz, você não é mulher pra ninguém Levou fora aí cê chora arrependida agora quer voltar atrás Aí cê chora, aí cê chora, enquanto aqui eu dou virote Aí cê chora, aí cê chora, aí cê chora Tem um whisky importado, mulher pra todo lado e aí cê chora Joga no paredão, queré ou curtição e aí cê chora Agora não importa mais, quem traiu, 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 traiu Tanto faz, você não é mulher pra ninguém Levou fora aí cê chora arrependida agora quer voltar atrás Aí cê chora, aí cê chora, aí cê chora Enquanto aqui eu dou virote Aí cê chora, aí cê chora, aí cê chora Tem um whisky importado, mulher pra todo lado e aí cê chora Aí cê chora, aí cê chora Aí cê chora, aí cê chora Enquanto aqui eu dou virote Aí cê chora, aí cê chora, aí cê chora Aí cê chora, aí cê chora Aqui tem um whisky importado, mulher pra todo lado e aí cê chora Você chora Aí cê chora Aí cê chora Aí cê chora Obrigado.